Eu sou a favor do aborto. Eu sou contra o aborto. Eu sou a favor das cotas. Eu sou contra as cotas. Eu sou a favor da legalização das drogas. Eu sou contra a legalização das drogas. Eu sou contra a legalização das drogas. Eu sou contra a legalização das drogas de drogas. Eu sou contra a legalização das drogas. Pregunto pelo aborto dos ditados.